De amor eu não morro O que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar revazer Minha felicidade Entreguei minha vida a você E você jogou fora Veja o que quis, me usou E depois foi embora Deixa o tempo passar, você vai perceber Que fazendo o que fez, só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos que a gente viveu Que ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez Luiz Carlos Uma beijinha E aí Pode ser que meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém Já esteja ao meu lado Desfrutando as palavras de amor Que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos Que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão Que você renegou Eu ainda te amo Eu te quero demais Meu amor Veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele É o lado animal Eu te quero, eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez Eu te quero além da cama Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu só fico em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar ir à luta Eu só sigo teus passos Pois não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que desiste Pois foi assim que aprendi Pra você Falo tudo no fim de cada noite Te exponho meus dias Mas que tola ironia Pois você fica mudo Nesse mundo só deu Cheio de fantasia Eu só deito contigo Porque quando me abraça Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Nem morta Eu só deito contigo Porque quando me abraça Nada disso me importa Coração abre a porta Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Eu só deito contigo